Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Diálogos, o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos debater sobre a história das Constituições Brasileiras. Nós estamos fazendo agora o bicentenário da Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição Nacional. Então, convidei o professor Wagner Castro, que é um grande professor de história, de cultura aqui da nossa cidade, tanto do ensino básico como também do ensino superior, para a gente fazer aqui um debate sobre a história dos direitos políticos nas Constituições Brasileiras a partir da primeira Constituição de 1824. Professor Wagner, prazer ter aqui você. Prazer, Bruno. Nós agora passamos recentemente pelo processo eleitoral, inclusive eleição em dois turnos, que é uma novidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso na história política e eleitoral brasileira. Mas eu quero aqui iniciar com a Constituição de 1824. Em 1822 houve o processo de independência do Brasil, o Brasil se torna um Estado independente, é verdade que é uma monarquia, mas é um Estado independente, se separou de Portugal e evidentemente houve toda uma pressão política para que houvesse limites no poder do rei, do imperador, que era o Dom Pedro I. E é por isso que foi outorgada uma Constituição autoritária, foi ele que terminou com o Conselho, não foi um processo constituinte, que foi a Constituição de 1824. Então, eu começaria perguntando a você, quais eram as características dessa Constituição, principalmente nos direitos políticos, na questão eleitoral? A eleição naquela época, do império, é como hoje? Era como hoje? Não, meu irmão. Com essas características? Diga lá. Eu tenho umas curiosidades, né? E é bom que os ouvintes nos escutem, nós vamos tentar aqui bater esse papo, explicar isso, né? Vai ficar mais claro. Mas antes, agradecer o convite, né? Esse convite, essa gentileza de estar aqui nesse podcast, seu podcast tão falado, tão comentado, tão visto, tão ouvido por tantas pessoas, tantos intelectuais, né? Isso é um privilégio pra mim, né? E nossa amizade também, né, Bruno? Mas assim, olha, a Constituição de 1824 foi pra justificar a monarquia brasileira. Ela foi a única Constituição monarca do Brasil, a única do Brasil, né? E o que interessa é que o Brasil, na verdade, quando você falou, ficou independente em 1822, não é isso? Mas foi uma independência, entre aspas, arrumada. Na verdade, foi um projeto político da aristocracia brasileira, dos portugueses da Inglaterra, porque interessava a Inglaterra isso, né? E um setor da aristocracia que era mais progressista da época. Tanto que a Constituição, a independência foi paga. Em 1825, o Brasil pagou 2 milhões de libras estelinas aos portugueses pra pagar. Isso é muito importante, velho, porque pouca gente sabe disso. Aparece até que houve uma luta, uma guerra, né, pra se tornar independente, mas o Brasil pagou caro pra se tornar 2 milhões de libras estelinas, né? Que era a moeda, seria o dólar da época. Perfeito, e pra pagar uma dívida com Portugal, Portugal sanar uma dívida com a Inglaterra. Os ingleses disseram, não tem sentido isso, mas cedo ou mais tarde eles vão ficar independentes, e aí vocês vão gastar com a guerra e não vai dar em nada. É melhor pedir, pagar a gente, tá resolvido o problema, né? Então houve esse arranjo, um acordão. Um acordo da família Bragança, né? Dom João VI ficava lá governando Portugal, e o seu filho, Dom Pedro I, governando aqui. Portanto, a oligarquia Bragança, família Bragança, governaria dois países. Isso, e continuava. Perfeito, perfeito. Então a questão é, se o Brasil se tornava independente, precisava de o quê? De uma jurisprudência, de uma Constituição pra justificar isso, né? Na verdade, e aí houve uma série de questões interessantes, né? Quando o Dom Pedro cercou a Assembleia, em 1823, assim, a noite da agonia, aquela preocupação, porque ele não percebeu que a Constituição estava muito liberal. E tanto que só permitiu se fosse com o poder moderador, que justificasse o pleno dos poderes dele, né? É a verdade disso, limitando os poderes dos políticos da época, do parlamento. Mas o que é interessante também, Bruno, é que essa Constituição, ela era liberal mesmo. O seu texto era bem liberal, pra que os ouvintes nos entendam o que a gente está colocando. Porque, na verdade, nos livros de história didática, eles falam muito, sabe o quê? Que é a Constituição da Mandioca, que teve uma renda dos homens a partir de 21 anos, pra poder votar e ser votado, mas tem uma série de delicadezas nesse texto, que não fica bem explicado no livro de idade, você não encontra. Inclusive, é até bom comentar, porque isso é muito triste, você ver os livros de idade com certas informações, porque isso, a meu modo de ver, levaria o que os jovens a ter outra percepção, mais crítica da política. Mas, Wagner, é uma coisa importante que você acabou de falar, você fala a Constituição da Mandioca, porque o que é que acontecia, né? Só podia votar quem tivesse terras, quem tivesse poder econômico, por isso que se fala que o voto era censitário, né? Você tinha que ter 100 mil réis, no mínimo, pra poder votar. E, interessante, era uma eleição indireta, né? Indireta. Porque se reunia ali a paróquia. Eleição primária. Eleição primária. Então, se escolhia ali os delegados, e esses delegados mais ricos ainda, que tinham que ter pelo menos 200 mil réis anuais de renda, e aí escolhiam os deputados, escolhiam os parlamentares daquela época. Perfeito, mas assim... Então, era uma minoria, é importante registrar isso, né? Era uma minoria que votava, só quem tinha terras, quem tinha dinheiro, metade da população brasileira era de escravizados, né? É, isso. Então, era 1%, talvez, do povo brasileiro votasse naquela época. Perfeito. Agora, Bruno, quando você vai ver no texto mesmo, é interessante que aparecem umas questões muito interessantes. Por exemplo, a Constituição, ela determinou quem seria votado, quem votar ia ser votado, né? Os votantes. O que ela estabeleceu? Todos os homens, a partir de 25 anos... Só os homens votavam a partir de 25 anos. Isso. Mulher não votava. E com dinheiro, tivesse renda. Escravos, naturalmente, não votavam, porque não eram cidadãos, na verdade. Isso vai atrasar a ideia de cidadania no Brasil muito tempo. Vai ser um país que vai levar mais tempo a compreender essa percepção de cidadania. Não sei o que estou dizendo isso. São vários historiadores, dentre eles o Zé Murilo de Carvalho, né? A Emília Viotti da Costa, enfim, tantos outros, né? Já analisaram isso historicamente. Mas o que é interessante, a Constituição faz isso, né? E logo depois, ela permite que os homens, a partir de 21 anos, casados, pais de família, bacharéis, funcionários públicos, tá? E que eles estivessem, em dependência econômica, eles voltassem. Então, ela já tira isso. Tem os 100 mil réis, mas ela já traz outra possibilidade. Daquela reforma de 1881, né? Já no final do império. No final. O que eu estou falando vai durar até 1881, que eu estou comentando, já é antes. Já é dentro da Constituição e vai perpetuar-se até 1881. Perfeito. Muito bem. Outra curiosidade, Bruno, é que essa Constituição, ela permitia que os libertos, Wagner, quem é libertos? Eram os escravos que estavam livres, os escravos livres, eram os chamados libertos, eles poderiam votar na eleição primária, essa que você comentou. Mas com renda, né? Com a renda mínima, né? Isso, é interessante. E é assustador como a Constituição permitia que analfabetos votassem. Os historiadores começaram a descobrir uma série de delicadezas que estavam dentro do texto, né? Outra coisa que chama a atenção dos historiadores, para esse texto dessa Constituição de 1924, eu estou comentando isso para a gente seguir, avançar, né? Perfeito. E aí, sim, você tem razão. A eleição primária, os votantes escolhiam, os eleitores escolhiam os votantes, que você comentou muito bem, e votavam, né? E os que tivessem 200 mil réis poderiam escolher os senadores e deputados. Isso. Uma curiosidade, né? Os senadores eram listas tríplices. Isso. E o imperador escolhia um deles, que era, de preferência, a política dele, né? Enfim, e era vitalício. É, Wagner, uma coisa interessante dessa primeira Constituição de 1924, eles tentaram seguir um pouco a lógica da Constituição norte-americana. Isso. Porque os americanos criaram dois parlamentos, né? A Câmara dos Representantes e o Senado Federal como a Câmara Revisora. Então, se criou a Assembleia Geral do Império, seriam os deputados federais de hoje e o Senado. Perfeito. E que o Senado, a quantidade de senadores, era a metade da quantidade de deputados. Então, por exemplo, o Ceará tinha direito a oito deputados federais e quatro senadores. Com esse detalhe que você acabou de dizer. Sim. O Senado era vitalício. Vitalício. E o mandato de deputado da Assembleia Geral, que seria a Câmara dos Deputados, de quatro anos. E uma coisa interessante, isso que você está dizendo, né? Quer dizer, o povo votava indiretamente em três senadores. Isso. Perfeito. Três nomes. Onde o imperador escolhia dar vontade dele, que era o mais votado. E é interessante que o nosso amigo Lira Neto escreveu um livro sobre a história do José de Alencar, o inimigo do rei. Sim. E o José de Alencar chegou a ser deputado-geral na Assembleia Geral do Império e o seu sonho era ser senador. Só que ele era um homem crítico do governador e criticava muito a monarquia. Ele era um homem que não bajulava, era um homem preparadíssimo, criticava muito. E virou uma espécie de inimigo do rei. E o imperador Dom Pedro Número nunca o chamou para ser senador. Toda vida que havia uma escolha, ele estava entre os três escolhidos, mas aí o imperador só escolhia um e aí ele sempre foi preterido por ser inimigo do rei. José de Alencar, o nosso grande escritor. Perfeito. Ainda que o imperador Dom Pedro II, que já é outro momento aí, ele que foi criado o IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e ele sabia que o José de Alencar tinha todo um perfil e tinha a ideia de nacionalidade brasileira, a criação do Estado brasileiro, eles chamam de intelectuais, pintores, tais pintores, até o século XIX, Bruno, para que os nossos espectadores não entendam isso, se falava a língua dominante do Brasil era o tupi-guarani. Então, a elite percebeu um problema, não existe uma identidade, não existe uma nacionalidade brasileira. Qual o problema? Temos que dar essa identidade. O que é que ele faz? Eles criam o Instituto IHGB, chamam os intelectuais, pintores, para justificar essa brasilidade. Não era deles que eles vieram. Os portugueses invadiram, dominaram o Brasil, enfim, todos sabem disso. E os negros também não, os escravos que eram vindos para o Brasil, mas os índios sim. Aí como justificar o índio como essa identidade da brasilidade? O símbolo da nacionalidade era o índio. Daí vem esse... Caiu muito bem os elencar com o Irassema, Guarani e tal. Muito bem. Esse é outro momento que já é outro. Para a gente encerrar esse período do Império, o Império vai de 1822 até 1889, quando foi proclamada a República. E você colocou muito bem no início, a única Constituição em todo o período imperial foi essa Constituição de 1924. E aí, ainda para concluir essa parte política, você votava para eleger os vereadores, tinha cinco vereadores, as vilas e cidades eram governadas pelo presidente da Câmara Municipal. E aqui, o detalhe interessante, que Fortaleza, durante 15 anos nós tivemos um vereador, presidente da Câmara, muito famoso, que foi o Boticário Ferreira. O Boticário era dono de uma botica, de uma farmácia ali na Praça de Ferreira, e ele era um homem muito popular e foi aquele que, depois do Guilherme Rocha, que passou 20 anos governando Fortaleza, foi o segundo em mais tempo que governou Fortaleza. Mas como presidente da Câmara, eleito nessa eleição indireta com os chamados homens bons, que é os que tinham dinheiro, que tinham bens. Então, elegeu os cinco vereadores, elegeu os deputados federais, na Assembleia Geral, chamados deputados gerais, elegia três senadores para o imperador escolher um. Só a partir de 1835 é que vai existir as chamadas Assembleias Provinciais. É aí que surgem os deputados provinciais, que depois vão se tornar, na República, os deputados estaduais. Lembrando que, nessa época, não se votava para governador de província. Era o imperador que escolhia os chamados presidentes de províncias. Que seria o governador, que eram indicados pelo imperador. Então, veja bem, foi proclamada a República, um golpe militar, ali em 1889, claro, que teve também participação dos civis, da maçonaria. Mas foi um golpe militar ali, liderado pelo Deodoro da Fonseca, que era um monarquista. 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 Então, ele queria derrubar o governo, era um parlamentarista. Era amigo do imperador, pessoal. Era amigo do imperador, e ali os militares o convencem a proclamar a República. E, na verdade, houve uma reunião na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e aí alguns republicanos ali, José do Patrocínio, fizeram aquela declaração de que, a partir dali, o Brasil seria uma república. Mas foi um golpe militar, na verdade. Foi um golpe. Então, mas era um novo regime, havia necessidade de uma nova Constituição. É por isso que se elegeu constituintes para se fazer a Constituição de 1891. Perfeito. Aí, me parece, Wagner, que já houve mais evolução. A Constituição de 1891 aperfeiçoou o processo político brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco dessas características da Constituição de 1891. 1891. Legal. Na verdade, o que a gente observa na história do constitucionalismo brasileiro é que as Constituições, de modo geral, na verdade, elas acontecem para justificar momentos ou questões políticas. Por exemplo, a Constituição de 1824 era monarquista. A Constituição de 1891, o Brasil se torna república. Quer dizer república. Respublic. Coisa pública. Coisa do povo. Então, república. O Brasil era o único país monarquista da América. O primeiro país se torna república nas Américas foi o Haiti. E a revolução haitiana de negros que expulsaram os brancos amedrontava a elite brasileira. Isso na América Latina, porque em 1776 os Estados Unidos já tinham se tornado uma república. Isso. Na América Latina, o Haiti. O Haiti foi em 1804. É. Isso. Então, as colônias espanholas da América aqui tinham se rachado em vários países. A Argentina, Uruguai, Bolívia e tal. E o Brasil não. Continuava a monarquia. E a elite não queria essa divisão. Queria manter essa ideia de império. Especialmente o Zé Bonifácio. Prefira fazer isso. Então, quando acontece a república, Deodoro querendo ou não, ele estava doente no dia e tudo mais, a proclamação foi feita. Apesar de ter um setor de oposição muito forte comandada pelo Silvio Jardim. Antônio da Silvio Jardim. Que queria, até se fosse, matar o imperador. Daí essa coisa de querer que o imperador saísse do Brasil. Entendeu? Mas isso é muito mal colocado na história. Muito pouco falado. Muita gente não sabe nem o que é Silvio Jardim, inclusive. Perfeito. Bom, mas é outra história. Então, a república, feita no Brasil, tem que fazer o quê? Muda? Tem que fazer uma Constituição, uma nova Constituição. Então, o que acontece? Se a Constituição de 24 eram quatro poderes, Legislativa, Executivo e Judiciário e o moderador, dava plenos poderes ao imperador, tira-se o moderador. Ou seja, a tripartição dos poderes segue o modelo americano. E o modelo lançado pelo Montesquieu, a tripartição dos poderes, Executivo e Legislativo e Judiciário. No império, o imperador, além do poder executivo, ele também tinha o poder moderador, que podia intervir nos demais poderes. Fechar o parlamento. Enfim, e por isso que se diz que o nosso modelo era um parlamentarismo às avessas, que ele podia... Na Inglaterra, a gente esperava na Inglaterra, mas não acontece o que a gente... Perfeito. O imperador podia fechar o parlamento quando quisesse, tirar a dor, aquele negócio todo. É complicado. Então, a república, não, vamos fazer uma coisa do povo, para o povo. E a situação, presencialismo, era monarquia, assim a forma de dizer monarca, então é rei. Isso. República, presencialismo. Se a Constituição era indireta é a reeleição, passa a ser a reeleição direta. Acabou o voto censitário, né? Acabou o voto censitário. O voto passa a ser universal para homens acima de 21 anos. Mulher também não votava ainda. Não votava. A Constituição de 1891. Também exclui a massa do povo brasileiro, que era analfabeto, os cabos, soldados. Você disse uma coisa importante. A Constituição de 1824 podia votar quem tivesse renda, mesmo que fosse analfabeto. Analfabeto. Na de 91, com a República, proibiu o voto do analfabeto. A verdade, Bruno, que eu estou assistindo nisso é que é impressionante. Estudos feitos a partir de 1876 mostram que a legislação na Inglaterra era muito mais rígida para votar do que o Brasil. É assustador. Era censitário também, né? É incrível como a Constituição era bem liberal nesse sentido. Mas, Wagner, vamos lembrar aqui que quando houve a proclamação da República no Brasil, 90% da população era analfabeto. Não havia nenhum projeto educativo. Então, se você faz uma Constituição que proíbe o analfabeto de votar, a consequência é que também uma minoria apenas continuava votando no Brasil. Com certeza. Não é isso? E não tinha um projeto educativo, né? Então, isso piorou. Isso é outra história também, né? Que a gente peça a perceber que isso prejudica o processo, né? Não tem uma percepção democrática, não tem uma vida democrática, não tem uma experiência democrática, aí gera vários problemas. Mas aí uma coisa importante. Com a Constituição de 1891, a população continuava mesmo, uma minoria que votava, né? Porque analfabeto não votava, mas essa minoria, ela votava para escolher agora senadores. Isso. Né? Senadores e deputados federais. Acabou com essa história da escolha do senador ser decidido pelo imperador. Isso. E também, na República, continuava existindo as assembleias, né? As assembleias provinciais e se tornam assembleias legislativas. E é importante que aí, a partir da República, além de eleger o presidente da República, se elegeram também os governadores de Estado, que eram chamados de presidente de Estado. O nome era esse naquela época, né? Acabam as províncias e instituiu agora o modelo federativo. Com estados. As federações. Cada província se torna um Estado. Estado. Estados federados. A partir daí. E a Constituição, literalmente, a cópia foi tão intensa da Constituição norte-americana que ficou República Federativa dos Estados Unidos e do Brasil. Isso. Isso é assustador, né? O nome era Estados Unidos e do Brasil. Do Brasil, né? Mas a mulher não vota. A mulher só vai votar. A mulher continua sem votar. Sem poder votar. A permissão da mulher votar por outras questões políticas, Vargas lá no poder em 30, né? Queria tirar aquela percepção daquele país agrário, exportador, que ainda inicialmente dependia do café, queria fazer um país industrializado, enfim, mão de obra que já não tinha mais escravidão, obviamente, né? Fazer uma mão de obra salariada, indústrias, operários e tudo mais. E era necessário que as mulheres tivessem uma... Porque isso, no final do século XIX, você já vê várias mulheres fazendo poesias, livros, tal. Escritoras, né? Então, a solução era, o código de 1932, ele traz o código eleitoral. E nesse código eleitoral, também pouco falado, ele permite o voto feminino, que vai se instituir na Constituição de 1934 do Vargas. Muito bem. Então, o Vargas tem duas constituições, 1934 e 1937, no governo Vargas, duas. Muito bem, mas aí veja, o Vargas, quando foi candidato a presidente em 1930, ele falava de direitos trabalhistas, a democratização do Brasil, a modernização do Brasil, o Brasil teria que se industrializar, não é? Então, houve toda... E teria que mudar, também, as eleições, porque naquela época, você lembra que era o chamado voto a bico de pena, não é? Bico de pena. Está certo? Até 1930, as oligarquias dominavam a política no Brasil, não é? Não é? Certo. Havia a política dos governadores. Então, era assim, o governador cuidava do Estado. Vamos lembrar que, nesse período, Wagner, os prefeitos eram nomeados pelo governador. Não havia eleição para prefeito. Não havia. Eram nomeados pelo governador. Então, o poder do governador era muito forte. Daí a política dos governadores e o presidente da república se aliava aos governadores. É tanto que, normalmente, o presidente da república ou era paulista ou era mineiro. As oligarquias mineira e paulista se uniam para eleger os presidentes da república. Era a política do café com leite. Café com leite. Café com leite. Isso até 1930. Os Estados mais ricos, mais poderosos. Minas e São Paulo eram os Estados mais ricos, mais poderosos e os mais populosos. Minas Gerais, durante muito tempo, foi o Estado mais populoso do Brasil. Agora, veja, Wagner, aí vai acontecer um fato interessante, porque, em 1930, vai haver um rompimento dessa aliança de São Paulo com Minas. Porque o presidente do Brasil era o Washington Luiz, que era um paulista. Então, o próximo presidente a ser eleito em 1930, pelo acordo, São Paulo e Minas, seria de Minas. Tinha lá o governador Antônio Carlos. Só que o Austin Luiz resolve lançar outro paulista para presidente, que era o Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo. Aí Minas rompe com São Paulo. Rompimento. Se alia com o Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul era Getúlio Vargas. Se alia com a Paraíba, o governador era João Pessoa. Perfeito. E nessa aliança, forma-se aquela chapa, chamada Aliança Liberal, Getúlio, candidato a presidente, e o vice, João Pessoa, governador da Paraíba. Detalhe, quem ganha as eleições? Júlio Prestes. Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou as eleições. Só que, naquela época, tinha roubo para tudo que era lado eleitoral. E, naquela época, não existia justiça eleitoral. Quem decidia sobre as eleições era uma comissão de verificação de votos da própria Câmara dos Deputados e outra comissão do próprio Senado Federal. Perfeito. É tanto que muita gente se elegia, mas aí aquela comissão dizia, não, houve roubo, houve falcatrua, esse deputado não vai entrar. Então, por isso que a justiça eleitoral é tão importante, né? E prometida já para o Getúlio Vargas. Essa insegurança, essa roubalheira e tudo mais, acabou justificando, em 32, a justiça eleitoral. Isso. E dentro da justiça eleitoral trazia o quê? O voto feminino. Exatamente. Não é verdade? O Getúlio Vargas, ele perde a eleição para o Júlio Prestes, mas aí o Getúlio Vargas vai liderar um processo de insurreição e aí os militares tiveram um papel decisivo também. Sim, muito importante. Porque foi muito importante. Inclusive, houve a Revolução Constitucionalista em São Paulo, não aceitando esse momento. Mas ainda em 1930, Wagner, o Getúlio vai liderar um movimento forte dos militares, empresários que já existiam no Brasil, apoiaram, intelectuais, gente que queria modernizar o Brasil, apoiou e Getúlio vai tomar o poder na marra mesmo, com apoio militar e não vai permitir que Júlio Prestes chegue ao governo. Ele vai ser um processo revolucionário. Vai justamente impedir a continuidade de Washington Luiz, Washington Luiz sequer vai continuar o seu governo, vai ser exilado e ele vai tomar o poder nesse processo revolucionário. E aí você tem razão, cumpriu a sua promessa de fazer um código eleitoral, onde aí sim as mulheres poderiam votar a partir de 1932. Então o voto da mulher é relativamente recente, mas veja, o Brasil passou a ter voto feminino antes de muitos países europeus, é bom registrar isso. E tinham particularidades nesse voto. Mas assim, só justificando o que você falou, tanto que quando o Vargas vem com esse apoio dessa elite, dessa burguesia, digamos assim, paulista, justificar esse país industrializado, era necessário o quê? Salário. Aí vem a lei de salário mínimo, precisar de sindicatos, porque os sindicatos na República Velha, em 1917, por causa da Revolução Bolchevique, a 21, em 1917 a 21, existiam 500 sindicatos autônomos, independentes no Brasil. Muito ligados a partidos comunistas. E especialmente partidos comunistas, socialismo, especialmente espanhóis, italianos chegando ao Brasil, difundindo isso. Então os operários tinham essa percepção crítica da realidade, que já tinham vivido na Europa, já tinham toda essa percepção da política, desse convívio, exigiam coisas. O Vargas disse, não, vamos tentar dominá-los. Aí em 1931, logo em seguida ele criou o quê? A lei de sindicalização, que era a forma de conter os partidos. Ou seja, os partidos era uma espécie de para-choque entre o capital e o trabalho. Era para justificar os interesses do governo do Vargas, não para fazer oposição. Aí vem aquela ideia inicialmente dele já de pai dos pobres, aquela coisa dos trabalhadores, meus amigos. Nós temos que reconhecer que Getúlio Vargas modernizou o Brasil, traz a indústria para o Brasil, cria a indústria siderúrgica em 1942, que depois vai gerar todo aquele processo de industrialização, sobretudo no governo Juscelino Kubitschek, mas quem começa a industrializar para valer mesmo o Brasil foi Getúlio Vargas, modernizar o Brasil, como você está colocando, os direitos trabalhistas, em 1940 ele cria o salário mínimo, e vai criar a CLT em 1943, que até hoje existe, a consolidação das leis, mas ele era um ditador. E ele foi pressionado principalmente por São Paulo para ter limite no seu governo. O Brasil precisava de uma nova Constituição, houve a Revolução Constitucionalista em São Paulo em 1932, e em 1934 há uma eleição, uma Assembleia Constituinte, além de uma nova Constituição. Mas aí, Wagner, nós tivemos em 1937, o Getúlio era autoritário, ele queria modernizar o Brasil à sua maneira. Ele achava que a democracia atrapalharia a modernização do Brasil. Então, ele fez a opção para modernizar o Brasil no regime ditatorial. É tanto que ele vai criar as condições, vai falsear a realidade, dizendo que havia um plano em 1937, um plano comunista, os comunistas, o plano Goen. Os comunistas rondavam a pátria. Os comunistas estavam proclamando tomar o poder. Na verdade, é que ele foi forjado para justificar um novo golpe de Getúlio de 1937. Mas vamos lá, ele vai governar de 1937 até 1945, de forma ditatorial, que ele vai intervir, vai fechar a Câmara Municipal, Assembleias, vai fechar Congresso, vai destituir os presidentes de estados. Ele é que vai nomear interventores nos estados. O Brasil vai ter uma ditadura agora. Houve avanço dessa ditadura, porque a legislação social trabalhista era justamente nesse período de vácuos. Que ditadura. E só voltando um pouquinho das mulheres, para a gente continuar, pegar aí em diante. Em 1934, a Constituição era bem clara, certo? Homens e mulheres poderão votar. Mas lá embaixo, no artigo, diz assim, as mulheres poderão votar, mas as mulheres casadas que sejam empregadas no silêncio público e com autorização dos maridos. A gente que é educador, Bruno, vamos só lembrar aqui para os nossos telespectadores, e para os nossos ouvintes, é que em 1934, como a Constituição buscava esses interesses todos, era preciso de educação diferente. Então vem a lei da educação do Francisco Campos, que privilegia o ensino médio para o governo federal. Ele despreza o governo pela educação básica. Isso também deu um problema seríssimo para a educação brasileira, mas trouxe a universalização do ensino, porque era interessante para os setores de pessoas qualificadas. Alfabetizadas. Alfabetizadas. A civilização de mão de obra qualificada para as empresas. O capitalismo precisava disso. Já em 1937, é interessante que uma legislação, a Constituição, ela justifica também interesses educacionais. É questão ideológica. Em 1937, não. Volta o quê? Não tem universalização. Ditadura. Faz sentido, não é? Para que educar? Para que fazer isso? É interessante. Ou seja, cada Constituição, ela justifica um projeto de educação, questão ideológica. Então, com a ditadura em 1937, ele faz uma Constituição, essa é a Autora Itália, para justificar a ditadura no Brasil. E, em 1945, com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou ao lado dos aliados, estando pela democracia, contra o fascismo na Itália, contra o nazismo na Itália. E que o Brasil mandou tropas para Monte Castelo, Monte Castelo, Monte Castelo, da Fébio. O curso inspecionário brasileiro. Era uma contradição. E isso foi um dos motivos, talvez, mais interessantes da decadência dele, a deposição dele, em 1945. Uma contradição, não é, Wagner? Uma contradição total. O Brasil era uma ditadura e lutou ao lado dos países democráticos para derrotar a ditadura fascista da Itália e nazista da Alemanha. O cara lá estava combatendo. Era um presidente do ditado todo. Não tem sentido isso, né? Mas uma curiosidade, Bruno, também, com tudo isso, era necessário fazer uma eleição, né? Porque ele tinha caído, quem assumiu foi o Supremo Tribunal Federal, o ministro? Os próprios generais aliados do Vargas... Se rebelaram, né? Se rebelaram, liberaram a insurreição para destituir o Vargas. Então, o Vargas é destituído. Isso. Como ele era um ditador, não tinha sido eleito em chapa, não havia vice-presidente. Tinha vice, né? Não havia Congresso Nacional porque ele tinha fechado o Congresso. Partidos. Então, não tinha presidente da Câmara, dos deputados, porque hoje é assim, presidente se retira por algum motivo, assume o vice-presidente. Se o vice-presidente não puder, é o presidente da Câmara dos Deputados. Se não puder, é o presidente do Senado Federal. Não havia nada disso. Por isso, né? Na verdade, é perfeito. Quem teve que assumir, Vargas? Perfeito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Zé Linhares. Que era um cearense. Cearense, perfeito. Agora, a questão política era muito tensa nessa época. E eu acho que o Brasil, a partir daí, ele se desenvolve uma questão, várias discussões com a questão política. Por exemplo, em 1932, suja AIB, a Ação Integralista Brasileira. O presidente do Salgado, fascismo, autoritarismo, partido único e tal. Os princípios do fascismo. Sim. Em 1934, não é assim? A ANL, Aliança Nacional Libertadora. Literalmente, com as ideias socialistas e tudo mais. Por conta disso, é que vai existir a ideia da Intentona, Olga Benário e tal. Só para ficar claro para os ouvintes também, Bruno, que em 1936, a Olga é presa. Olga Benário. Mulher do Luiz Carlos Prestes. E ela é torturada de forma dramática com um casal alemão. Certo? A Elísio e o Everett. Certo. Foi uma das torturas mais dramáticas da história do Brasil. Antes mesmo do golpe de 1937. Perfeito. Só para corroborar como se fosse tenso e delicado na história do Brasil. Perfeito. Mas em 1945, é eleição. Há uma eleição para elaborar uma nova Constituição. E eleição presencial. Eleição presencial. O brigadeiro Eduardo Gomes. Aí é o brigadeiro Eduardo Gomes. E o Dutra. Sai candidato pela UDN. Ministro da Guerra. Vamos lembrar que em 1945, até então, os partidos estavam fechados. Isso. Era a ditadura. Mas os partidos ressurgem ali em 1945. E surgem... Alguém fala... Inclusive o Vargas criou o PTB. Mas três partidos eram os mais importantes. Mais importantes. O DN, União Democrática Nacional, que lançou o brigadeiro Eduardo Gomes, que era um herói nacional. Era um herói. O PSD, que foi um partido também que o Vargas ajudou a criar. Isso. E tinha algumas oligarquias, gente que estava no governo. Lançou o Eurico Dutra, que comandou uma insurreição para destituir o próprio Getúlio. Ele era aliado do Getúlio. Traiu o Getúlio. O Partido Trabalhista Brasileiro liderou um processo de insurreição e foi o candidato a presidente. E o Getúlio... E tinha o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que acabou sendo o partido que ele se filiaria. Mas, de qualquer maneira, como ele estava fragilizado, ele não queria era o DN. Porque a UDN era grande oposição a Getúlio. E o partido mais próximo dos interesses norte-americanos. O norte-americanos. O Vargas tentava romper com isso. Isso. Literalmente. Ele vai pagar isso um preço muito caro no segundo mandato dele. Mas é importante, Vargas, o próprio... Olha como o Getúlio era um cara estrategista. E ele não fazia política com o fígado. Ele não fazia política com ódio. Em 1945, ele pediu para o PTB e os seus aliados votarem no Eurico Dutra, que tinha liderado uma insurreição contra o Vargas. Mas por que ele votou no Dutra? Porque ele achava que o Dutra seria menos ruim do que a UDN. Perfeito. Que outros valores, outras ideias. Outros interesses. Outros interesses. Inclusive internacionais, dos Estados Unidos. Inclusive internacionais. E, portanto, diferente das ideias dele. Quer dizer, ele não agiu com o fígado. Não. Como alguns hoje agem. Não é racionalista. Na política. Não tem graça. Vamos lá. 46 é uma condição democrática. E pegando a eleição, pegando para a Constituição, vale a pena ressaltar isso aqui. O Brigadeiro colocou na campanha dele, nos altidors lá na época, colocou assim, vote no Brigadeiro. Ele é bonito e é solteiro. Isso. Para poder puxar um voto feminino. Que é a primeira... Ele era bonito mesmo. Era bonito, atlético. Um herói nacional. Isso. Primeira vez que as mulheres vão participar. Era o Inábil. É. Era Inábil. Era Inábil. Era Inábil. E aí o Dutra vai ganhar. Vamos lá. Vamos avançar. O Dutra vai ganhar depois, mas naquela época não havia reeleição. Não. Não havia reeleição no Brasil. Desde a proclamação da República, não havia o Instituto da Reeleição, como acontece hoje. É elaborada uma nova Constituição, essa sim, mais democrática, né? Em 1946. É uma Constituição que trouxe já direitos sociais, é uma Constituição realmente democrática. O Brasil passa a ser uma democracia até 1964, quando acontece o golpe militar. Muito bem. Aí tivemos a Constituição de 1967. Mas eu quero avançar um pouco mais, Wagner, porque eu acho que a Constituição mais avançada que nós tivemos no Brasil, a mais democrática, é a atual Constituição, de 1988, não é isso? Perfeito. Inclusive na questão política. Perfeito. Você pode caracterizar na questão política essas diferenças do que havia antes para 1988? Sim. Só uma coisa importante para a gente. Eu não falei antes que as Constituições vêm justificar golpes, mudança de governo, forma de governo. Interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 1964, com o golpe civil militar, ok? O que aconteceu? O AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4. Atos institucionais. Atos institucionais, não é assim? Mas o AI-1, na verdade o AI-1 foi que estabeleceu que todos os militares generales da ativa poderiam chegar à presidência da República. Perfeito. E que o Comando Supremo da Revolução poderia fechar o parlamento, fechar partidos, perseguir já no AI-1, em 1964. Pouco se fala também nisso. Mas a expressão pior desse autoritarismo é em 1968, com o AI-5. Perfeito. Por que isso é importante? Por que com o AI-5, 68? E a Constituição é em 67, não é? Então a Constituição brasileira de 60 e 70 vem justificar o golpe militar de 64. É uma Constituição também, Constituição que traz toda essa perspectiva de autoritarismo, enfim. E como você falou, mais outra coisa que às vezes é um mal estar entre os juristas, mas que hoje eu acho que está bem mais claro. 69 é a Constituição, é uma Constituição, não é emenda. Oficialmente não é considerada, mas na prática mudou tanto a Constituição de 67 que quase que... É uma Constituição, não é? E aí, você bem falou, em 1988 é a Constituição cidadã. Mas, Wagner, antes eu acho que vale a pena a gente comentar o seguinte, nas democracias os militares não podem intervir na política. Com certeza. Não podem ser candidatos, não podem intervir na política. Não é atribuição deles. Não é atribuição deles. É a segurança nacional, não é? É a questão, as forças armadas têm que cuidar da segurança nacional. Perfeito. É isso? É. Muito bem. Agora veja, 1889, Proclamação da República, foi um golpe militar. Também é ser um militar. 1930, a insurreição liderada por Getúlio Vargas, ele conseguiu porque teve uma grande participação dos militares. 1937, o golpe de 1937. O Getúlio liderou, mas só foi possível com o apoio e a participação dos militares. Aí nós já vamos agora para 1945. Getúlio foi deposto, ok, democratizou o Brasil, mas foi também um movimento liderado pelos militares. Sobretudo por Eurico Dutra, que acabou se tornando presidente. Acabou chegando. 1964, foi a insurreição liderada pelos militares e o principal líder dele foi Castelo Branco. E antes, eles quase faziam um golpe antes, né? Pois é, em 1954. Enfim, então os militares constantemente na história republicana brasileira intervêm. Isso é uma anomalia, isso não é aceitável para uma democracia. Perfeito. Muito bem. Então, mas eu quero, então, passamos aí pela Constituição de 67, né? Que para justificar o golpe militar, tinha que ter uma Constituição... 69, justificando o AI-5. 69, justificando o AI-5 de 68. E nós chegamos aí na Constituição de 1988, houve um processo também de Assembleia Constituinte, o povo votou para escolher deputados federais e senadores para elaborar a nova Constituição. Então, eu te pergunto, quais os grandes avanços políticos da atual Constituição? Por que é que nós temos hoje uma democracia no Brasil? Ainda não é uma democracia totalmente, plena e tal, mas é um... O Brasil hoje vive uma democracia e nós devemos isso à Constituição de 1988. E as nossas eleições mostram isso, né? É um exemplo para o mundo, né? Essa eleição de ontem, é um exemplo recentemente aqui em Fortaleza, no Brasil todo, né? Uma eleição tranquila, né? Não é verdade? Isso é interessante. No sentido de que um país continental como esse, é muito importante dizer isso, né? Mas o 88 é interessante porque é um longo processo de luta e que vem com o surgimento dos partidos, né? Em 79, com a lei orgânica dos partidos políticos, né? Então, acabo de partidarismo... Só existia dois, Arena e MDB. MDB, que os militares... A legislação era tão rigorosa que só deu para criar dois. Um do governo, que era Arena, e o MDB, que era oposição. E aí, resumindo, é aí que surge o PT, né? Em 79, né? Em 79, né? A população partidária de 80 surge o PT, o PT e tal, né? O PP, que depois ali é o PMDB, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas 89 é a Constituição, é muito interessante, porque ela traz várias liberdades. É uma Constituição grande, mas que traz tantas coisas que é muito pouco explicada. Mas ela traz a liberação partidária, os direitos humanos. Ela traz no seu artigo 5º, né? Assim, as clausas pétreas, né? Todos são iguais frente a lei, devem ter raça, gol e tal. Aquilo é muito complexo, né? Assim, no primeiro, no artigo 5º, logo, as clausas pétreas, né? Que não são mexidas, não podem, né? Assim, para a justiça brasileira. E está claro o que é a ideia de cidadania. A cidadania brasileira, a Constituição, ela traz uma coisa que eu acho fantástica. Ela traz a ideia de uma cidadania plena, né? Você ter todos os direitos políticos, civis, sociais. E ela traz também, logo, os direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, ao trabalho, ao meio ambiente, a aposentadoria, a cultura. Agora, Wagner, é importante aí que a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição republicana que traz o voto da analfabeta. Voto perfeito. Se 24 permitia, nós comentamos... Mas só era o analfabeta que tivesse dinheiro. Rico. Rico. Era o voto necessitário. Que tinha essa dependência econômica. Independência. De 91, né? Ela foi um atraso, né? Retrocesso nesse aspecto. Não é assim? Em 88, não. Ela retoma tudo isso, né? Então, a ideia de republicar, ela passa, literalmente, a ser, pelo menos, no papel. E acho que na vida diária da gente, é perceptível isso, né? Outra coisa importante é a liberação partidária, né? A volta do Partido Comunista. A liberdade partidária. A liberdade de expressão política. Partidos comunistas podem existir. Agora, Wagner, algo importante também, eu queria concluir com esse comentário, que eu queria te ouvir. Nós vimos aqui em Fortaleza uma eleição em dois turnos. Na verdade, em 15 capitais brasileiras, né? Nós temos 26 capitais, né? Sim. No Brasil, 15 capitais houve eleição em dois turnos. E eu penso que foi um avanço a eleição em dois turnos, mas é recente. É de 1997. Você lembra que no Brasil não podia prefeito, governador, presidente, serem reeleitos. Inclusive. Isso foi a partir da emenda constitucional de 1997. Inclusive, a ideia de reeleição. Só na eleição de 1998, foi eleição para presidente, para governador, é que passou a reeleição, né? É interessante porque há um primeiro turno. Se um candidato atingir metade mais um dos votos válidos, que é a chamada maioria absoluta, está eleito. Se não se conseguir a maioria absoluta, os dois mais votados vão para um segundo turno, onde aí sim o mais votado será eleito, como aconteceu aqui em Fortaleza e mais 14 capitais no Brasil. Acho que foi um avanço também, porque muita gente foi eleito no passado sem ter a maioria absoluta dos votos, porque só era um turno. Não é isso? Os Estados Unidos é um caso delicado, né? Em relação a isso. O voto popular fica meio à margem da coisa. Eu acho que o processo brasileiro é mais democrático do que o processo norte-americano, porque é a eleição indireta. Você elege delegados e esses delegados é que elegem o presidente da república. Aqui não. Cada voto é igual. Todo eleitor tem um voto igual. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser da área rural e urbana, todo eleitor tem o mesmo voto. Fortaleza, acho que chama a atenção do país, né? A eleição foi a mais visualizada, mais observada, né? Porque estava um, digamos assim, pelo menos na ideia, uma luta de classe, entre aspas, um PL de um partido conservador, Bolsonaro e tal, e o PT, que seria o Partido dos Trabalhadores. É o Partido dos Trabalhadores. É mais interessante o seguinte, o candidato do PL, o André Fernandes, ele tinha, digamos assim, nos bairros, a gente viu o mapa eleitoral, né? Ele era mais votado nos bairros mais ricos e nos bairros mais pobres da periferia. Então, quem elegeu foi muito eleitor de classe média. Queria comentar, há uma contradição. Foi o... Há uma contradição. E essa contradição nos faz a gente pensar... O candidato Evandro Leitão foi um candidato muito votado na classe média, né? É, né, Arthur? Nos faz ter uma série de questionamentos e preocupações sobre isso, né? Ah, sim. Por que que... Os partidos vão ter que... A base, ou seja, dele lá na classe mais simples, menos abaixada, foi tão intensa? O que levou essa população? O que levou essa população a votar no partido liberal, né? Que é o partido de direita. Por que que o PT, que é um partido de esquerda, não foi tão votado? Isso o PT vai ter e a esquerda vão ter que discutir muito. Muito divã aí para refletir o que é que aconteceu. Vagner, dessa maneira, o nosso tempo já está esgotado. Esse tema é muito gostoso de debater. Não tem fim, né? Você será futuramente aqui convidado novamente para discutir outros temas aqui da história do Brasil e do mundo. Dessa forma, nós queremos encerrar mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito. Na próxima semana, nós voltaremos para um assunto de interesse do Brasil e do Ceará. Boa semana para vocês. Boa semana. Boa semana.